E aí galera, hoje eu estou começando mais um vídeo aqui pra vocês de Minecraft para vocês e roda a vinheta! E aí galera, eu voltei aqui com vocês e hoje vamos fazer um vídeo de Minecraft normal assim, só jogando um pouquinho na nossa série em sobrevivência. Eu não estou muito fazendo muito vídeo, a internet está meio ruim, e pra eu editar meus vídeos, exportar, pra mandar pro YouTube, eu estou seguindo a internet, então eu não estou fazendo muito vídeo, entendeu? E aí galera, como vocês podem ter visto, eu estou com o Edgar assim. E aí, essa skin do Edgar, vocês devem estar se perguntando, como que você conseguiu essa skin? Eu consegui essa skin galera, com um aplicativo chamado Skin Packs, que tem como fazer skins maravilhosas. E com um amigo meu que mandou Skin Packs pra mim, né? Então eu vou lá no aplicativo de Skin Packs e volto pra vocês. Voltei aqui com vocês galera, e esse daqui é o Skin Pack, ó. Esse daqui, Skin Packs, para o Skin Pack, make for, não sei o que, não sei o que lá, que eu não entendo. Aí você aperta nele, pronto, aqui, ó, coisa... Aí ó, você vai estar nessa sala aqui, ó, pra você entrar. Primeiramente vai aparecer Start, você aperta no Start, viu? Mas vai estar nessa sala aqui, você vai estar na sala principal do aplicativo. Deixa eu sair e entrar aqui. Ó. Você vai entrar aqui, e vai estar aqui, ó. Aí, tá, tá, Start. Aí, você vai escolher, tem várias skins aqui, ó. Você pode botar aqui, ó. Oi? Você pode botar aqui, é... Gil 1, ó. Gil 1, Gil 1 é... Personagem de meninos, né? Olha isso daqui, ó. Aí, aperta aqui, ó. Instale o Upgrade Skin Pack. Aí vai instalar tudo. Aqui tem Boy 1, que é as skins do Boy 1. Mas a melhor forma de fazer skin nesse aplicativo, é você apertar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Não, peraí, peraí, peraí. É, bota de novo. E vocês vão botar nesse negócio aqui. Eu não consigo tirar. Nesse negócio aqui, galera, ó. Ó, nesse... M-I-S-L-U-P-A-X. É... Botei aqui com vocês, galera. Aí, a melhor forma é apertar aqui. Vai aparecer um anúncio aqui quando acabar o anúncio. Mas é 4 segundos. É pronto. Tirei aqui. É... Esses são os tipos de skin que eu tenho. Aí, como é que vai fazer? Aí, a gente vai apertar aqui nesse mais, ó. Era pra jogar Minecraft, mas agora... Agora eu vou mudar o nome. Tutorial de como fazer skin... É... Pra Minecraft. Você vai apertar nesse maisinho aqui. Apertando maisinho. Aí vai... Vai aparecer o quê aqui? Vai aparecer... Skinpack Nami. E... E o Nami. Aí você vai botar o nome aqui da Skinpack. Você bota aqui, ó. É... Brawl... Stars. Aí eu vim aqui... Bota... Eu vou botar DD Games, que é o nome do meu canal. Salvar. Pronto. Aí já tá aqui a sala de coisa aqui, ó. Você vai apertar nesse mais. Apertando aquele boneco que tem o mais no meio. É... Aí vai aparecer isso. Aí você aperta nesse boneco de novo, ó. E aperta em aqui, ó. Eita, apertei aqui em pau, galera. Foi mal aí. É... Você vai apertar ou aqui, ó. Ou aqui. Eu vou explicar primeiro o que o From Collection faz. Bora lá. Esse negócio faz. Tipo, vai ter... Guil Skin, Boy Skin, Animal Skin e Baby Skin. Aí, tipo... Eu vou apertar aqui no Boy Skin. Boy Skin, Boy Skin. É... Eita, apertei no Boy Skin. Foi isso. Isso aqui foi. Eu apertei nos pets. Eita, anúncio. Eu vou passar aqui, vou, galera. Vou ter aqui vocês. Já passou anúncio, já. É... Pronto, galera. Aí, ó. Aí você vai apertar em alguma skin que você gostou muito daqui. Tipo, eu gostei... Gostei. Ó, tem até com a caveira atrás. Tem isso aqui. Tem da Nike. Foi assim que eu fiz aquelas skins. Entendeu aquelas skins que eu tenho? Que eu uso no meu canal. Tem... Tem... Ó, tem a do meu YouTube. Do meu canal de YouTube. Que é... Boy YouTube. Tem o Red YouTube. Mas eu uso Boy YouTube. Mas... Eu já tenho ela. Aí eu vou botar, tipo... Vou botar aqui... Essa da Nike. Vai passar um anúncio. Anúncio. Vou ter aqui com vocês. Que eu não parei nenhum segundo. Eu tô muito atrapalhado hoje. Aí, essa skin, ó. Aí você aperta... Isso daqui, ó. Você aperta nesse daqui. Os skins. Pronto. Está ali. Vai aparecer outro quadradinho deles. Você aperta no outro quadradinho. Agora eu vou... É... 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 Explicar o fone galeri. Que é... É... Pegar a skin... Do... Da galeria. Vamos apertar no fone galeri. Vamos escolher... Concluir a ação usando fotos. Bora. Pronto. Aí eu tenho aqui. Downloads. Que eu fiz downloads de... Coisa de Brawl Stars. É... Aí tem muitas coisas, ó. Se eu usar alguma coisa... Daqui... Da minhas fotos, ó. Tipo... Não vai dar certo. Porque a imagem... Se... 64 por 64 tem que ser. Então a gente vem aqui. Perto de fone galeri. Essas fotos que você tira, galera. Não presta. Você tem que fazer downloads de outra coisa. Tipo... Isso daqui, ó. Olha o tanto de... Isso é todos os Brawlers que tem no Brawl Stars. Viu, galera? Eu acho que tem todos aqui. Eu não sei direito, não. Tipo... Aí tem aqui, ó. Tem o Barley. Aí eu venho aqui e boto o Bar... Barley. Eu acho que eu escrevi errado, não foi? Mas deixa assim. Aí eu boto o Salvar Sim. Barley. Aperto em fone galere. Aí talvez... É... Aqui. Tipo, eu aperto aqui. Vou fazer de qual agora? Vou fazer do... É... Do... Do Spike. Spike. Fica muito feio, galera. Porque é muito grande. Aí eu boto aqui. Spike. Aperto aqui no... Fone galere. Aqui. Aqui. É... É... Aí, ó. Eu vou fazer o que? O que agora? Vou fazer... Fazer... Hum... Fazer o que agora? Vou fazer... Fazer, fazer... É... Aí vocês peçam aos seus amigos, galera. É... Algumas coisas assim. Aos amigos que sabem fazer isso, vocês peçam. É... Se vocês terem esse aplicativo, vocês peçam que é muito bom fazer skin para o seu Minecraft. Se vocês já fazem skin para o seu Minecraft, me digam aí, porque é muito legal fazer, não? Muito mesmo. Vou fazer o que agora? Vou fazer... Que brolice? Que brolice? Eu sei que brolice, hein? Não sei que brolice, não. Não vou botar nenhum nome, porque eu não sei que brolice. Nem salvei, galera. Porque eu não sei que brolice. Pra que salvar? Ah! É... Agora eu vou fazer aqui a Shelly. Shelly e Ian, vamos salvar aqui esse nome. Vamos pegar aqui, vamos fazer só a última. Vamos fazer a última. Vamos fazer... O brolice. Aperta em cima, aperta aqui. Aperta. Brolice. Acho que é assim que vocês querem. É... Galera, se eu conseguir, eu boto o link desse aplicativo. Se eu conseguir, eu acho que eu vou conseguir, eu não tenho certeza. Eu vou botar na descrição desse vídeo, tá bom, galera? É porque eu não sei se eu vou conseguir também. Então, é por isso que eu tô dizendo que eu vou... Eu vou tentar. É... Viu, galera? Então, aí vocês apertam aqui. Instale barra upgrade skin pack. Apertou? Passava por... Vou ter aqui vocês, galera. Aí vocês apertam aqui. Aí vai aparecer essa notificação. Você aperta em yes. Vai direto pro seu Minecraft original. Tem que ser o original, senão esse aplicativo não funciona, viu, galera? Tem que ser o original. Pronto. Aí você vai apertar aqui em perfil. É, tem que carregar aqui. Tem que esperar carregar. Ó, no edge, já. Aí aqui a gente... Falha em carregar. Eita. Ele tem que pegar um boneco aqui. Não tem. Carregando pacotes de recursos. Isso pode levar a algum tempo. Pronto. Vamos aqui... Vamos... Vamos... É... Editar o edgar. A gente aperta no edgar. Aí... Vai tá aqui, principalmente, né? Vai tá aqui. Você vai apertando esses três bonecos, ó. Apertar em adquirido. E pronto. Minhas... Todas as minhas skin packs estão aqui, ó. Principalmente a do Watson. A do Watson. Pronto. Mas aqui está o single by shit. Tipo, aqui tá. O Colette. Max. É... É o primo. O Liam. É... A Enz. O Lou. É... O Edgar. E a Piper. Aí... Lá embaixo já está... Lá embaixo já está... O Barley. O Spike. Frank. Shelley. E Bruno. É... Esses são os brawlers, galera. Que eu fiz nesse vídeo. Eu vou tentar botar o link na descrição desse vídeo. Então, valeu. Falou. E foi. Eu vou pedir um like de vocês. Que eu se esqueci de pedir. Eu se esqueci de pedir o like. E que vocês se inscrevam no canal aí. Por favor, galera. Isso me ajuda muito. Mas... Eu vou deixar... O negócio de pedir para vocês se inscreverem. E deixar o like. Antes de eu dizer. Entendeu? Então, valeu. Falou. E foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.